Previsão do tempo. Oferecimento multividros, abertura em alumínios, vidros temperados, box para banheiros, vidros reflexivos e laminados, espelhos e persianas. Visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa, 120 Centro de Erechim. O ar seco de origem polar influencia a maior parte da região sul do Brasil. O dia vai começar com as temperaturas mais amenas, mas depois com a presença do sol as temperaturas sobem e a tarde será agradável, com sensação de calor em toda esta faixa clara do mapa. Não chove da região de Foz do Iguaçu até o estado do Rio Grande do Sul. O leste do Paraná e de Santa Catarina ainda vão ficar com muitas nuvens e há possibilidade para algumas pancadas de chuva, mas com fraca intensidade e apenas de forma isolada. No norte do Paraná, um dia de sol, mas com pancadas de chuva que podem vir com moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 15 graus em Curitiba. Máxima prevista de 26 graus em Florianópolis e 29 graus em Porto Alegre.